Ela, infelizmente, acabou não resistindo e veio a falecer, veio a morrer. Ela acabou sofrendo um acidente bastante grave, sofreu uma queda fatal e, com isso, veio a perder a sua vida. Depois, pessoal, que tentou tirar uma selfie e acabou caindo de um mirante. Ela, pessoal, acabou falecendo em uma região turística da região separatista da Geórgia. E, infelizmente, esta russa, de nome Inessa Polenko, acabou falecendo aos 39 anos de idade. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos. Agora uma notícia chega envolvendo Silvia Abravanel. Chega agora esta informação. Ela acabou, pessoal, curtindo um post na qual dizia o seguinte Programa com dois diretores é um convite à tragédia. Vale destacar que este comentário era em relação ao programa Chega Mais, programa do SBT. E ela é filha de Silvio Santos. Isso causou uma grande polêmica. E ela é filha de Silvio Santos. ELAần